Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma explicação de conteúdo. Hoje, dia 15 do 9, vamos trabalhar a aula de arte com o tema cores terciárias. Nós já trabalhamos cores primárias, agora vamos trabalhar cores terciárias. Vamos lá? Alguém sabe me falar quais são as cores terciárias? Quais são elas? Alguém sabe me falar? Crianças, as cores terciárias são formadas por meio da combinação, olha, fiquem atentos, da combinação entre uma cor primária e uma cor secundária. Então, é nessa combinação que surge as cores terciárias. Então, crianças, quais são as cores terciárias? Alguém sabe me falar? Por exemplo, quando você mistura as cores vermelho com amarelo, aí surge uma nova cor. Quando surge essa nova cor, aí é a cor terciária. Por exemplo, o vermelho com laranja. O vermelho com laranja vai surgir o vermelho alaranjado. Então, essas são as cores terciárias. É a junção de duas cores, sendo a primária e a secundária, forma a cor terciária. Crianças, observem aí, observem a caixa de lápis de vocês. Prestem atenção. Você notou que existe uma variação de tonalidades na mesma cor? Por exemplo, observem aí na caixa de lápis de vocês. O amarelo. Existem várias tonalidades do amarelo. Observem o azul, o verde, o vermelho. Tem muita criança que fala, ah, é o vermelho forte, é o vermelho fraco, é o vermelho claro, é o vermelho escuro. Porque existem várias tonalidades. Essas tonalidades são as cores terciárias. Certo, crianças? Então, vamos continuando. Por exemplo, o amarelo tem sua luminosidade. E ela é escurecida pelo laranja. Então, forma outros tons de amarelo. Isso se dá às cores terciárias. A mistura da cor verde com o azul gera diversidade de tons entre a azul e o azul verde. O azul é o verde azulado. Então, vai surgindo novos tons, novas cores. Existe essa variedade de definições. Por exemplo, surge quando é misturado o roxo e o vermelho. Então, quando se mistura. A cor roxa e vermelho, o que é que acontece? Surge uma variedade no tom vermelho. Certo, crianças? Então, nós temos alguns exemplos de cores terciárias. Por exemplo, nós temos o amarelo esverdeado. Nós temos o azul esverdeado. Nós temos o vermelho laranjado. Então, existe essa variação de cores. E é importante lembrar, crianças, e conhecer também. Muitos artistas exploram essas misturas de cores em suas obras. Eles fazem várias pinturas. Por exemplo, eles fazem a pintura de uma casa e utilizam várias cores. Representam imagens, floresta, natureza. Entre elas estão os famosos tons de amarelo. Inclusive, o amarelo é muito utilizado pelo artista holandês Vicente Van. Observe essa imagem aí. Essa imagem é uma imagem onde foi utilizado bastante o amarelo. Observem as rosas. Está vendo? As flores. Então, assim, essa imagem representa o quê? Representa sentimento. Ela tem uma expressão. E interessante que a cor mais utilizada nessa imagem foi o amarelo. Interessante que é uma cor terciária. Então, lembrando, crianças, vamos aqui revisando as cores terciárias. O amarelo mais o verde, você vai formar o amarelo alaranjado. O azul mais o verde, você vai formar o azul verdeado. E o vermelho mais o laranja, você vai formar o vermelho alaranjado. Isso mesmo. São as cores terciárias. Após vocês assistirem essa videoaula, inclusive, se vocês quiserem praticar, mistura com lápis de cor. Mistura o vermelho. Pinta com o vermelho uma folha qualquer. Depois, mistura o verde. E observa qual a cor que será que irá surgir. Depois, vocês vão pegar o livro didático, no caso, o livro de artes de vocês, e realizar as atividades na página 31, 32 e 33. Combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo. E até a próxima. E até a próxima.